Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rosana Ramos, sou diretora da Fundação Perseu Abramo. Agradeço em nome de toda a diretoria. Vou esperar o pessoal ali sentar. Está meio apertadinho aqui, mas na hora também que a gente chamar o pessoal aqui para frente, vai dar uma desocupada. Tem um pessoal que está ali fora, peço para entrar. Nós temos uma outra sala aqui na... Está ruim o som, hein? Nós temos uma outra sala aqui na Fundação, que também a gente vai transmitir, tem transmissão, se ficar muito apertado aqui, quem chegar vai poder ir para outra sala. Eu quero frisar que, apesar do espaço aqui ser um espaço pequeno para acomodar tantos amigos, tantas amigas, companheiros de partido, companheiras e companheiros de outros partidos, mas foi uma opção que nós fizemos pelo simbólico de que é poder contar com todo mundo aqui hoje na Fundação Perseu Abramo. Então, nós vamos iniciar com a exibição de um vídeo. Foi uma entrevista que o Marco Aurélio concedeu em julho do ano passado. É um vídeo curto. E, logo em seguida, a gente vai abrir, vou convidar para compor a mesa, e a gente dá início à roda de conversa. Nessa noite, nós vamos lançar um livro, e depois eu vou explicar para vocês, porque faz parte de uma série de três volumes. Hoje é o lançamento do primeiro volume. Para quem também não sabia ou não sabe, amanhã o Marco Aurélio completaria 77 anos. Então, fizemos um esforço de promover essa atividade hoje, inclusive para celebrar a sua obra e a sua vida. Eu quero convidar a Isabel dos Anjos, que é diretora, para falar rapidamente sobre essa entrevista que o Marco Aurélio concedeu à Fundação. Ela é a diretora responsável pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda. Isabel. Boa noite a todas e todos. Essa entrevista que o Marco Aurélio concedeu, aproximadamente nove, dez dias antes do ocorrido, foi um momento que ele veio ao Centro, ele se disponibilizou com muita ênfase a entregar as últimas caixas dos recortes de jornais que ele estava doando ao Centro. Então, foi um momento de... Hoje, relatar isso é um momento de muita emoção, especialmente pelo que estávamos desenvolvendo. Era um momento que estávamos em conversas, numa conversa a respeito da importância das implicações da disputa da narrativa nesse momento, e ele disponibilizou para o Centro Sérgio Buarque de Holanda todos os recortes de jornais que ele tinha guardado e também dos jornais que a mãe dele tinha recortado. Então, para nós, isso é uma riqueza muito grande. Esses jornais estão sendo digitalizados e, em breve, estarão disponíveis na base do Centro Sérgio Buarque de Holanda. E interessa-nos muito o olhar desse grande historiador sobre a temática. Então, essa entrevista, parte dela que vai ser exibida, foi o dia que ele veio ao Centro entregar as últimas caixas. E, na ocasião, como prática do Centro Sérgio Buarque de Holanda, nós pedimos a ele que descrevesse o acervo e o material que ele estava doando e também que falasse a respeito da questão da memória e do papel do Centro e da Fundação nessa disputa de narrativa. Então, foi esse o contexto. Ele passou conosco à tarde e nos entregou esse material restante. Obrigada. Agora nós vamos assistir ao vídeo. Também quero dizer que essa atividade está sendo transmitida pela internet. Obrigada. Obrigada. Olha, a fundação do Centro Sérgio Buarque, ligado à Fundação Persema Abramo, corresponde a uma certa conjuntura política e, eu diria, cultural que o país está vivendo. política porque foi num momento de grande ascenso do Partido dos Trabalhadores e um período no qual o partido passava a ser reconhecido pela sociedade brasileira como uma grande força política e, mais do que isso, até como um fenômeno cultural do país. porque, eu digo isso, na medida em que, junto com o partido, acendiam as chamadas classes subalternas ao procênio da política brasileira. claro que, nominá-lo de Sérgio Buarque era, entre outras coisas, uma forma de homenagear um dos grandes intelectuais do Brasil, do século XX, e que havia estado na famosa reunião de fevereiro no Colégio Sérgio Buarque, no Colégio Sérgio Buarque, no Colégio Sérgio Buarque, no Colégio Sérgio Buarque, eu estive lá também, pude vê-lo com grande emoção, quando se formou, quando se fundou o partido. Por que que eu digo que havia também um momento cultural que o país estava vivendo? Provavelmente com o fim da ditadura, ou com o declínio da ditadura, criou-se no Brasil um sentimento de que havia que preservar a nossa memória. Porque os regimes autoritários são regimes que têm, entre outras coisas, a preocupação de destruir a memória. E, portanto, nós tínhamos que preservá-la. Houve várias iniciativas. A memória, digamos, mais institucional ficou a cargo do CPDOC, no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. Fizeram um trabalho magnífico. E a memória das classes populares, originalmente, teve no arquivo Edgar Lohenroth, da Unicamp, um dos seus pontos importantes. Hoje, ainda, é um dos grandes centros de referência, não só brasileiros, como mundial. Pode ser equiparado às grandes instituições internacionais que se debruçam sobre o estudo da esquerda, das classes populares, dos movimentos sociais, etc. É importante dizer que, desde o começo, de qualquer maneira, a Fundação se debruçou muito sobre, não só o passado do PT, que em alguns casos era um passado, inclusive, muito recente, mas sobre o passado em geral da esquerda brasileira. Mas, de uma maneira geral, eu diria que sempre houve, da parte dos dirigentes, da parte dos militantes, uma preocupação em examinar os antecedentes exitosos ou não da esquerda brasileira, do movimento popular, do movimento sindical. E, mais do que isso, inclusive, de examinar o que havia ocorrido e o que estava ocorrendo em outras partes do mundo, na medida que o PT sempre teve também uma preocupação internacionalista muito forte. E, por essa razão, digamos, a criação do Sérgio Buarque não foi uma coisa estapafúrdia, não foi uma coisa que criasse, digamos, algo de absolutamente novo. Não, não. Estava muito em sintonia com o sentimento que o trabalho da Fundação desenvolveu e que o PT desenvolveu. Quem tiver dúvidas sobre isso, tome a coleção da revista Teoria e Debate e vai se dar conta da importância que sempre se deu nessa revista, que eu lamento que não continue mais saindo em papel, que sempre se deu muita importância na Teoria e Debate para as questões da história do PT. E a história do PT, muitas vezes, era uma história que antecedia muito o PT. Quando se entrevista o Apolônio de Carvalho, por exemplo, o Apolônio tem uma história vastíssima antes de chegar ao PT. E que bom que ele tenha chegado ao PT. Eu cito o Apolônio como uma das figuras, mas as entrevistas, agora, recentemente, essa perda extraordinária que nós tivemos, incrível, do Antônio Cândido também. Eu diria o seguinte, o centro Sérgio Buarque, ele, basicamente, é uma tentativa de sistematizar, de organizar, digamos, esse sentimento que o PT sempre teve, que a Fundação canalizou, de se debruçar sobre a sua história, não como uma quinquilharia do passado, mas como algo que, efetivamente, é de enorme importância para nós pensarmos uma cultura de esquerda no Brasil e, sobretudo, a renovação dessa cultura de esquerda. Que eu acho que hoje, depois de todos os problemas que nós passamos nesses últimos tempos, é algo de absoluta importância. Eu acho que há um declínio cultural do país. Esse declínio cultural do país afeta a nós também. Temos que ter clareza sobre isso. E trabalhos como o do centro e como o da Fundação são fundamentais para reverter essa situação. Eu estive em maio de 1968 e eu estava na França. Eu tenho caixas de documentos desse período. Caixas de documentos desse período. Os do Chile, como eu disse, muitos eu perdi. Tenho, no entanto, alguma coisa do período da resistência no Chile, porque eu tive responsabilidades no trabalho exterior do movimento de esquerda revolucionária, do MIR. Mas eu diria o seguinte, isso aí, se eu merecesse uma biografia, que não é o caso, poderia ser importante. Se não, quem quiser estudar essas questões, terá aí, sem dúvida nenhuma, coleções importantes. Eu não pretendo, inclusive, me desfazer imediatamente desse material. Eu pretendo tê-lo, se for o caso, digitalizá-lo e colocar à disposição de outras instituições. E depois tem uma parte muito grande sobre PT. Eu faço parte de uma geração, e tenho conexões com gerações anteriores, que éramos grandes leitores de jornais. E tínhamos um hábito muito grande de recortar jornais. Eu me lembro que, coisa incrível, depois de 1964, quando eu tive que sair do Brasil, porque eu estava com a polícia atrás de mim, eu fiquei um período em Montevidéu. Eu estava, naquele momento, ainda vinculado ao Partido Comunista. E chegou a Montevidéu, um dirigente histórico do Partido Comunista, Roberto Morena, que tinha sido, inclusive, deputado. E o Morena chegou, já era um sujeito de idade nessa época, chegou com caixas de recortes. Mas caixas de recortes. E eu fiquei entusiasmadíssimo, porque eu fazia a mesma coisa no Brasil antes do golpe. Então, nós passamos, acho que, uns 15 dias na casa de uns arquitetos comunistas uruguaios, colando esses recortes, organizando, etc. Então, minha mãe fazia, uma vez por semana, recortes dos jornais. No começo ela colava, depois ela mandava sem colar. E todas as semanas eu recebia um envelope com esse material. Evidentemente, a família lá estimulava muito, porque achava, e com razão, de que isso era uma das formas de mantê-la atenta. Minha mãe fez 100 anos agora. O Marco Aurélio era visto, sabe, como uma figura especial. Ele era uma pessoa que as pessoas gostavam pelo seu jeito de ser. E o Marco Aurélio não precisava falar em lugar nenhum do mundo que estava falando em meu nome. As pessoas sabiam que quem falava em nome do Lula, em nome do PT, e pela periferia em nome do Brasil, era o companheiro Marco Aurélio Garcia. Uma figura especial de uma competência extraordinária. A carne se vai, mas as ideias, o humor, e a beleza política, continua. Viva o Marco Aurélio! 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 O som está bom? Ele quer ouvir a minha voz. Quer que eu cante alguma coisa? Obrigado. Obrigada. Bom, alguém pode acender a luz aí ao fundo, por favor? Nós vamos dar início agora à nossa roda de conversa. E eu quero convidar aqui para compor a mesa o Luiz Dulce, diretor do Instituto Marco Aurélio Garcia e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Pode sentar aqui. Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores dos Governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Aldair Rodrigues, vice-diretor do Arquivo Edgar Lorhoff e responsável pelo processo de incorporação do acervo de Marco Aurélio. Carlos Ominami, presidente executivo da Fundação Chile 21 e foi senador da República e ministro de Economia, Fomento e Reconstrução do Chile. Marilena Chaui, filósofa, professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E Leão Lobo Garcia, que é psiquiatra e filho de Marco Aurélio Garcia. Acho que podem todos sentar. Acho que podemos todos sentar. Como nós estamos com uma transmissão, eu vou falar em pé, que acho que fica fácil, e também quando cada um aqui for falar, talvez em pé seja mais fácil para que todos visualizem. Como nós estamos com transmissão ao vivo, e aqui todo mundo conhece, a maior parte sabe da trajetória do Marco Aurélio Garcia, mas para os nossos internautas, militantes, nós decidimos falar um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele. Marco Aurélio nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 22 de junho de 1941. Como eu disse, amanhã ele completaria 77 anos. Durante os anos 1960, atuou no movimento estudantil e filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Foi vice-presidente da UNE, vereador em Porto Alegre. Estudou na França entre os anos de 68 e 69. Em 1970, voltou ao Brasil e militou no Partido do Operário Comunista, POC. Neste mesmo ano, partiu para o exílio, primeiro no Uruguai e depois no Chile, onde passou a militar no movimento de esquerda revolucionária, Mir. Com o golpe militar que derrubou a Allende, em 1973, Marco Aurélio, exilado, retornou a Paris. Em 1979, com a anistia, retornou ao Brasil. Torna-se professor na Unicamp, foi diretor do AEL, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFICH da Unicamp. Em 1980, ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. No PT, foi secretário de Relações Internacionais e vice-presidente nacional. Coordenou a elaboração dos programas de governo das candidaturas à presidência da República de Lula, em 1994, 1998 e 2006, e de Dilma Rousseff, em 2010. Foi também secretário municipal de Cultura de Campinas e da cidade de São Paulo. De 2003 a 2016, foi assessor para assuntos internacionais do presidente Lula e da presidenta Dilma. Margui, como era carinhosamente chamado pelos amigos, faleceu em 20 de julho de 2017, aos 76 anos. Eu vou contar um pouco agora como é que a gente chega aqui nessa homenagem. Após o falecimento dele, o ano passado, nós criamos... Foi criada uma comissão de iniciativa de amigos e a Fundação Terceu Abramo participou dessa comissão. Essa comissão foi integrada pelo Bruno Gaspar, que eu não sei onde está o Bruno. O Bruno está lá no fundinho, no fundo, lá no canto. O Jorge Matoso, o Luiz Dulce, a Mila, Mila Frati, Rosana Ramos, Vera Soares, a Vera Thali, e vários outros amigos que contribuíram à distância. E também contamos com a participação do Leon Lobo Garcia, filho dele. Esse IGT, ele tinha por objetivo de pensar e organizar o legado do Marco Aurélio Garcia. E, fruto desse trabalho da comissão, nós conseguimos reunir vários artigos e nós organizamos em três partes, por temática. E nós dividimos isso em volumes. Então, o primeiro volume, que é esse que nós estamos lançando hoje, o tema é sobre política externa. O volume dois, que vai ser lançado futuramente, é relacionado a textos e artigos sobre o Partido dos Trabalhadores. E, por fim, o terceiro volume da série, é a Contribuição à História da Esquerda Brasileira, publicada pelo jornal Em Tempo. Esse ainda está em organização. Bom, então, o que nos traz aqui hoje é uma homenagem, o lançamento do livro dele, a opção sul-americana, Reflexões sobre a Política Externa, de 2003 a 2016. É uma coedição da Fundação Percel Abramo e do Instituto Futuro, Marco Aurélio Garcia. Nós queremos agradecer aqui aos organizadores. De novo, Bruno, acho que é bom você vir um pouquinho mais para frente. O Bruno Gaspar, cientista social, foi aluno e assessor do Marco Aurélio Garcia. A jornalista Rose Espina. Cadê a Rose? Está aqui fora. Ela é editora da revista Teoria e Debate, cujo Marco Aurélio cita e lamenta por não ser mais impressa em papel. O coordenador editorial Rogério Chaves. O Rogério também deve estar ali fora. E um agradecimento especial ao Paulo Sérgio Pinheiro, que prefaciou o livro. E eu aproveito também para dar um spoiler aqui e dizer que o segundo volume, que está com os artigos já reunidos, será prefaciado pela nossa querida Marilena Schaui. E o terceiro volume será organizado pelo historiador Dainis Karipovs. Bom, como eu já disse no início, a escolha desse local, e para quem não conhece aqui a fundação, é a primeira vez que vem, aqui em cima nós temos a sede do centro Sérgio Buarque de Holanda. E, antes de passar mesmo para a mesa, eu quero ler uma mensagem. Marco Aurélio faz uma falta tremenda aos seus amigos, ao Brasil e a toda a América Latina. Ele foi uma grande figura humana e política, dessas realmente inesquecíveis. Sempre admirei a sua inteligência, o seu compromisso com a democracia e a justiça social, e a sua enorme capacidade de trabalho. Sem falar no bom humor e na ironia, contagiantes que eram sua marca registrada. Tenho orgulho de ter contado com a parceria do nosso querido Magui durante mais de 20 anos no PT e no governo federal. Ele contribuiu de modo extraordinário para muitas de nossas conquistas, tanto internas como externas. E foi um dos principais construtores do verdadeiro salto histórico que a América Latina deu na última década, em termos de desenvolvimento, igualdade social e luta por um mundo de paz e cooperação. Agora que Marco Aurélio não está mais entre nós, a melhor forma de demonstrar nossa saudade e o nosso carinho é continuar lutando cada vez mais, com mais vigor, com toda a nossa alma, por um Brasil livre, soberano e justo. E por uma América Latina de progresso e equidade. Curitiba, maio de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre! Lula livre! Lula livre! E eu passo agora a palavra aqui à mesa. Eu quero também registrar a presença de vários amigos e também de companheiros nossos, de outros partidos, de organizações, de instituições. Nós não vamos nominá-los, porque aqui estamos entre amigos e queremos agradecer a presença de todos e todas aqui. passo agora para o Luiz Dulce. A mesa, cada um aqui vai falar cinco minutos, depois a gente abre para os amigos que quiserem fazer uso da palavra por três minutos, aí a gente vai conversando. Dulce. Boa noite a todas as amigas, as amigas. Como aqui, acho que ninguém tem pretensão de esgotar o sentido de uma homenagem como essa e do lançamento do livro, eu queria apenas informar, acredito que a maioria das pessoas presentes não conheça, essa coisa do Instituto Futuro Marco Aurélio Garcia. Foi uma iniciativa da UMET, Universidade Metropolitana para Educação e do Trabalho, que funciona em Buenos Aires, que, por sua vez, é uma universidade mesmo, com todos os cursos, as estruturas, as características de uma universidade, criada pelo movimento sindical, pelo movimento dos trabalhadores da Argentina. Foi, inclusive, fundada, uns tantos anos atrás, com a presença do Lula, que era presidente da República naquela época, e presidente da Argentina e tudo. Bem, a UMET, essa universidade, tinha decidido criar um centro, um instituto, que iria se chamar Instituto Futuro, dedicado à causa do desenvolvimento compartilhado e da integração da América Latina. E tinha convidado o ex-presidente Lula para ser o patrono, tinham me convidado para ser diretor, convidado também o professor e jornalista argentino, Martim Granowski, para ser o coordenador executivo. O Marco Aurélio, na ocasião, estava no governo federal, então não podia assumir funções oficiais, mas era um colaborador ativo desse processo, desse projeto do Instituto Futuro. E, no processo de criação, houve o falecimento do Marco Aurélio. Então, os argentinos propuseram a nós, não foi uma... Nós aceitamos e achamos uma beleza, muito justo e muito significativo, mas foi uma proposta do reitor, dos diretores argentinos, dos sindicalistas, que são mantenedores da universidade, que o Instituto, então, passasse a se chamar Instituto Futuro Marco Aurélio Garcia. E, na época, o lançamento foi feito aqui, no Sindicato de Metalúrgico São Bernardo do Campo, com a presença de grandes personalidades progressistas da Argentina, brasileiras também. E, então, adotou-se o nome de Instituto Futuro Marco Aurélio. Naquela ocasião, nós, de novo, concordamos muito, endossamos tudo o que eles disseram, mas a principal mensagem dos companheiros da Argentina era que a América Latina, essa causa da integração, do desenvolvimento compartilhado, da superação das desigualdades, da afirmação da soberania, tem, naturalmente, muitas referências históricas nos nossos diversos países e muitas referências atuais. Mas o Martin Granowski disse na ocasião uma coisa que, provavelmente, não existiria hoje, então, naquele momento, na América Latina, ninguém que transcendesse o seu país de origem e representasse o conjunto dos países. Ninguém que conhecesse tanto a região, a América do Sul, a América Central, país por país, cultura, até nós colocamos na introdução do livro, culinária, tradições etílicas, foi dito isso, como nós sabemos que... Acho que o Marco Aurélio ia gostar, sobretudo, dessa referência. E, em um certo momento, o Martin diz que o Marco Aurélio foi a coisa mais próxima de um cidadão latino-americano que nós já tivemos em qualquer tempo, em qualquer momento. Ele encantava os argentinos, imitando os compadritos porteños na Argentina. Fala um chileno mais rápido e difícil de entender. Falava um chileno mais rápido e difícil de entender do que o do próprio Ominami. E é verdade, ele tinha uma paixão por essa... Não era só uma identidade política, racional, mas uma paixão pela causa da América Latina. Então, a ideia de um instituto criado pelos argentinos, mantido pelos argentinos, que tem sua sede física em Buenos Aires, embora terá estruturas modestas em outros países, que tivessem o nome de um pensador e de um dirigente político brasileiro. O instituto já fez algumas atividades no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, lá em Buenos Aires mesmo, em Montevideo, enfim, em parceria. Fizemos recentemente um seminário, em parceria com a Fundação Hebert, aqui em São Paulo. Mas vamos ter diversas linhas de trabalho, de publicações, de formação, de extensão, etc. Não é o caso de tomar o tempo aqui. Mas a primeira publicação do instituto não podia ser melhor, em parceria com a Fundação Perseu. É esse o primeiro livro. Vamos ser co-editores também dos próximos. Esse livro que está sendo lançado aqui hoje, o Martim Granowski, que muitos devem conhecer, já se ofereceu para traduzir gratuitamente e deverá ser lançado nos próximos dois meses em espanhol, na Argentina, mas para distribuição em toda a América Latina. De novo, em parceria. Fundação Perseu Abramo, Instituto Futuro Marco Aurélio e a editora Outubre de Buenos Aires, que é ligada ao movimento sindical argentino. Não apenas para homenagear aquele que dá nome ao instituto, mas para... Com isso eu encerro, porque os argentinos que fundaram o instituto acham, nós que temos a honra de dirigi-lo, também achamos que o Marco Aurélio tem, de fato, um legado de pensamento e de atuação. Quem lê esse livro vai comprovar isso. Eu tenho lido, enfim, muita gente aqui também, uma série de coisas sobre a América Latina, mas poucas pessoas pensaram de maneira tão ampla, tão abrangente, dimensões econômicas, sociais, históricas, culturais, institucionais. Tem um artigo nesse livro que é sobre a arquitetura política e institucional da integração. Ninguém... Outro dia eu estava com o ex-presidente da Colômbia e foi secretário-geral da UNASUR, Ernesto Samper, ele falou que ninguém foi tão longe na discussão desse tema em nenhum país da América Latina, em nenhum órgão multilateral. Então, de fato, há um legado que, mais do que ser preservado apenas, precisa ser compartilhado, trabalhado, difundido, ou ser transformado em objeto de reflexão, analisado, criticado, se for o caso, que pode ser e, com certeza, será muito fecundo. Então, esperamos contar com a colaboração de todos aqui para as atividades que o Instituto Futuro, Marco Aurélio Garcia, vai realizar. Sempre em parceria, porque não faria sentido fazer coisas assim. A revelia dos demais, de tantas instituições que certamente vão querer trabalhar nessa perspectiva também. Então, para nós, é uma honra sermos co-editores desse livro. que, além do mais, acho que ficou muito bonito. Como objeto livro, ficou muito bonito. Esbelto, como era o Marco Aurélio. Antes de passar para o Celso Morim, eu quero justificar aqui a ausência de três mulheres. Uma delas é a presidenta Dilma, que não pôde comparecer porque está em atividade no exterior, senão seguramente aqui estaria. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, que está em Curitiba. Hoje, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, visitou o presidente Lula. E a Mônica, que é secretária de Relações Internacionais do PT, também está com a Glaze, teve que ir para Curitiba nessa atividade. Então, são três mulheres que eu gostaria e tenho o prazer de poder justificar a ausência aqui. Então, Celso. Bom, boa noite a todas e a todos, especialmente ao Leão aqui, ao seu filho, que estão aqui, certamente, continuarão a honrar a memória do Marco Aurélio com as suas próprias realizações. Enfim, é difícil eu falar do Marco Aurélio e acrescentar ao que já foi dito. Eu diria algumas coisinhas, assim, rápidas, do nosso... É muito arriscado quando você vai falar dessas coisas, você dizer assim, ah, você começa a falar de outra pessoa, você começa a falar de você mesmo. Na realidade, isso ocorre com enorme frequência, a gente tem que se policiar. Mas eu vou apenas ilustrar, apenas porque isso são passagens, os meus encontros com o Marco Aurélio Garcia ao longo da vida. Nós fomos contemporâneos e descobrimos que seguramente teríamos que ter visto um ou outro, embora nós não tenhamos tido contato consciente na época da UNE, porque o Marco Aurélio foi vice-presidente da UNE, encarregado da parte cultural da UNE, e eu fui, já era um jovem assistente de direção de cinema do Leon Hirschman, que era um filme financiado pela União Nacional dos Estudantes. Nessa época havia várias outras pessoas, também muito, Carlos Estevam, muitas outras pessoas importantes que lidavam com o cinema, e nós, então, seguramente nos encontramos, porque, além disso, eu, nessa época, era jovem, eu não pertencia a nenhum partido, mas, talvez por influência, sobretudo, do Leon Hirschman, que era um marxista muito forte, ele me levava, e eu era mais garoto ainda, ele me levava sempre a reuniões na casa do Alex Vianni, que era um crítico de cinema, a qual o Marco Aurélio também frequentava. Então, nós nos víamos assim, episodicamente, mas sem, digamos, um convívio. Anos mais tarde, em função de uma necessidade até da minha filha, que ia estudar em Campinas, um amigo nosso mencionou que eu deveria procurar o Marco Aurélio, e assim foi feito. Mas o que eu queria chamar a atenção, e isso está mencionado em um artigo que tiveram a generosidade de publicar no livro, porque eu acho que é um momento que espelha muito características que são muito especiais do Marco Aurélio, que é essa inteligência viva, essa capacidade de aprender uma coisa com rapidez, de não deixar nada sem resposta, e é uma história que envolve um amigo comum nosso, Heitor Eduardo ou do Ayer Macedo, que, obviamente, o Leon conhece muito bem, que é um psicanalista radicado na França e casado com uma escritura, para falar aqui das mulheres também, muito importante, que é Leslie Kaplan, que ganhou o prêmio esse ano, um prêmio que foi criado pelo Balzac lá. Então, era um círculo onde o Marco Aurélio, dentre os seus múltiplos exílios, um deles foi na França, onde ele teve contatos com os mais variados. Mas, em um determinado momento, esse nosso amigo Heitor, que, além de psicanalista, ele era um grande ativista intelectual, ele resolveu fazer uma entrevista com o Sartre. Era uma grande ousadia, digamos, fazer uma entrevista com o Sartre, já idoso, mas uma pessoa. E ele convidou várias pessoas para fazerem parte, eu soube que, depois que o Éder, Sader, irmão do Emir, estava lá também, e o fotógrafo, foi um grande fotógrafo, a Lécia Andrade, que faleceu, que fotografou a entrevista, mas tinha uma pessoa que faltava, e o Heitor disse, que era o Marco Aurélio, disse, Marco Aurélio, você tem que ir. E o Marco Aurélio disse, mas por que eu, você já tem o Éder Sader, você mesmo, então, você tem que ir, porque você é o único que vai conseguir colocar o Sartre contra a parede. Então, eu publiquei um artigo com esse título, O Homem que Colocou o Sartre contra a parede. Na realidade, eu acho que ele não foi, afinalmente, mas ele era o homem que foi. O Emir contou uma história sobre o Éder, um pouco diferente, mas não importa. Como eu dizia, aliás, esse título é inspirado em um outro filme, eu gosto muito de cinema, que é O Homem que Matou o Liberty Valance, e não sei se vocês lembram a frase final do filme, é muito interessante, porque O Homem que Matou o Liberty Valance não é O Homem que Matou o Liberty Valance, e alguém diz, não é o herói do filme, e alguém diz lá assim, não, tem uma proposta agora de fake news, mas só que aquela, usada sem aquela maldade de hoje, era dizer o seguinte, no Velho Oeste tinha uma regra, quando você tem uma lenda e você tem um fato, se a lenda contraria o fato, publique a lenda. Então, eu botei lá, o homem que colocou o sartre contra a parede, que para mim a lenda é muito mais interessante do que qualquer outro fato. Então, esse era o tipo de convívio de amigos comuns que nós tivemos, e, digamos, o que muito me honrou ter a oportunidade de trabalhar junto com Marco Aurélio. Mais tarde, em uma coisa mais específica, eu acho que é interessante também para ver a capacidade dele de articulação, sempre. Eu fui ministro, como alguns sabem, no governo Itamar Franco, fui ministro das relações exteriores, e eu tinha uma grande preocupação diante dos partidos trabalhadores, lá está aqui a Silvia Portela, que eu vi de longe, e que participou de uma primeira, a primeira vez, que um presidente da CUT foi ao Itamaraty, numa cerimônia, eu convidei o Meneghele para um almoço. E a Silvia foi também, nesse almoço, ela lá de se lembrar. Eu tinha uma grande preocupação, que, digamos que, por causa da justificada preocupação com o neoliberalismo, porque, afinal das contas, o Mercosul tinha nascido na época do Collor, tem que dizer, quer dizer, o Mercosul político vem de antes, de certa maneira, mas ele ganha, ele se tornou órgão, foi tratar de assunção, a gente tem que, a realidade é realidade, não há como desmentir, a gente não pode apagar, fazer efeito, era feito na União Soviética, com as imagens do Trotsky, que inspirou o teu nome lá, então não podia, a gente não pode apagar a realidade, foi no governo Collor que foi assinada, então havia toda aquela, aquela, digamos assim, impregnação, ou suspeita de impregnação neoliberal, liberal, mas na época não se falava muito neoliberal, com relação ao Mercosul. E eu, como achava muito importante preservar o Mercosul, não tanto pelo lado econômico, mas pelo lado político, e estava preocupado, por isso convidei o Meneghele, e queria falar com alguém que tivesse proximidade com o presidente Lula, que eu achava que ia ganhar a eleição, isso era em 1994. E até a Copa do Mundo, não por causa da Copa do Mundo, agora estamos em outra, mas até a Copa do Mundo, mas supra tudo até o plano real, parecia certo que o presidente Lula iria ganhar a eleição. E eu não estava interessado no mais, mas eu queria preservar o Mercosul e um amigo comum disse assim, a pessoa para você falar é o Marco Aurélio Garcia. E nós tivemos um encontro quase clandestino, afinal das contas, eu era ministro do governo Itamar, cujo candidato era Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos um encontro quase clandestino num café da manhã no Maxud Plaza, no qual nós discutimos amplamente a questão do Mercosul, da qual, e eu acho que, digamos, o Marco Aurélio saiu realmente convencido que era preciso preservar o Mercosul, independentemente da discussão que se fizesse específica sobre tarifa ou sobre os direitos trabalhistas, como é que seriam preservados, etc. Como todos sabem, depois a evolução do Mercosul, não vou entrar nisso agora, mas ela preservou muito todo esse aspecto social, ela no Mercosul não pode jamais ser acusada. Aliás, o grande erro é que as pessoas que atacam o Mercosul atacam por entender uma coisa errada. Ela não é uma união puramente econômica e comercial, é uma união política, e com tão forte conteúdo social, enfim, em vários outros aspectos. Então, nessa época, se criou uma aproximação maior e que eu continuei vendo o Marco Aurélio episodicamente em várias situações. E, mais tarde, quando eu tive a honra, eu achava que o Marco Aurélio ia ser o ministro das Relações Exteriores, sinceramente, e achava que teria sido ótimo. Mas o presidente Lula, eu acho que a escolha dele não foi pessoal, até porque ele não me conhecia. A primeira escolha do presidente Lula, contrairando tudo o que costuma dizer a imprensa, é que ele queria um ministro das Relações Exteriores que fosse vinculado ao Estado, de alguma maneira. Não dá a ideia de que a política exterior era uma coisa só de partido. Então, eu acho que essa foi a opção. Ele deve ter ouvido coisas simpáticas, lá a meu respeito, o próprio Marco Aurélio deve ter dito isso a ele, deve ter falado com ele, e acabei sendo eu o ministro, mas o Marco Aurélio sempre teve um papel fundamental durante todos os anos da política externa, muito especialmente na questão da América do Sul e da América Latina e Caribe em geral, mas não apenas nelas. Uma questão complexa que nós tivemos, o Dulce lembra, porque ele foi outro que me ajudou, nas primeiras discussões, a primeira discussão que eu tive sobre Alca, por exemplo, nós éramos, temos que falar das realidades, eram os quatro ministros que estávamos reunidos. Eu era o único que era contra Alca ali. Era o ministro da Fazenda, o ministro da Indústria e Comércio e o ministro da Agricultura. Todos queriam levar Alca adiante, cada um à sua maneira, e eu era o único que não. E aí eu não tinha como, como é que eu ia fazer, como é que eu ia lidar com outros ministros, provavelmente mais poderosos, certamente mais poderosos do que eu. Eu falei, não, é que isso só com o Lula, não é só com o Lula, é só com o presidente. Então, eu tinha que recorrer ao presidente. E aí tive o apoio muito forte do Marco Aurélio, do Dulce, me lembro muito claramente, numa reunião que nós tivemos, o Dulce deve ser, talvez ele não se lembra, mas para mim foi muito importante, foi muito importante. Enfim, e alguns apoios, assim, mais condicionados, mas também importantes de outras pessoas. Mas esses foram fundamentais, o Marco Aurélio lá, então, em todos esses momentos, ele era também, digamos, um estrategista. Não é pensar que o Marco Aurélio apenas... Ele era um estrategista e o tempo todo nós discutíamos e tínhamos ideias sobre todos os aspectos da nossa realidade, seja da maneira de combater a invasão, um dos primeiros desafios que nós tivemos. Aliás, antes desse, o primeiríssimo desafio que nós tivemos foi com relação à questão da Venezuela, em que nós criamos o grupo... o presidente Lula criou o grupo de amigos da Venezuela e Marco Aurélio foi uma pessoa absolutamente fundamental nas conversas que todas que nós tivemos e outra pessoa que também deveria estar a fazer parte dessa homenagem é o Samuel Pinheiro Guimarães, eu devia dizer que também tinha uma relação de primeira qualidade com o Marco Aurélio. Então, quer dizer, todas essas ações o Marco Aurélio era absolutamente fundamental. Mas, além de participar da estratégia, de discutir e de ajudar muito, o Marco Aurélio era sempre a última pessoa, antes do próprio, a rever os discursos do presidente Lula, discurso de política internacional. O que é de uma extrema importância, pois eu já tinha um... me lembro de um Mark George Bundy, um cara que trabalhava para o Kennedy, que ele dizia em inglês speech making e policy making, quer dizer, fazer um discurso é fazer a política. E Marco Aurélio, com a sua... E ele dava sempre o tom político que esses discursos que vinham do Itamaraty... Eu me eximia de ver antes, porque eu sabia que ia mudar, então eu não queria me dar no trabalho. Eu só olhava também no final para ver se tinha alguma coisa que contrariasse algum interesse de Estado. Mas, na realidade, o Marco Aurélio tinha... E ele dava, digamos assim, aquele sabor político aos discursos que muitas vezes os discursos que vinham do Itamaraty, ainda que corretamente, tecnicamente, do ponto de vista técnico, não tinham essa força que ele ajudava a imprimir. Em tudo isso, ele participava. Agora, eu queria chamar a atenção, quer dizer, isso sem diminuir a importância que ele teve em muitos outros aspectos, tudo, em tudo, o Marco Aurélio participava, ele era um conselheiro do presidente Lula muito próximo, ele era também uma pessoa em que os outros líderes latino-americanos, isso é algo importante de dizer, viam, digamos assim, uma espécie de alter ego do presidente Lula, coisa que não era o meu caso, eu era visto assim como, de certa maneira, Celso Amonínio é o malo, porque era, digamos, o Estado brasileiro, falando com, inclusive, quando eu tinha que discutir com o Paraguai, o Estalau Codas, que viu isso, sabe disso, e disse assim, não, olha aqui, pacta assunto servanda, quer dizer, então, vinha com aquelas coisas de direito internacional, chatas e tal, e o Marco Aurélio, com o jeito dele, com o conhecimento dele, tinha uns contatos, que, obviamente, eu não poderia, nem deveria ter da mesma forma. Então, isso foi presente em inúmeras, inúmeras, nós teríamos que ter um trabalho, talvez, um dia, onde reconstituir todas essas coisas, não sei se nos papéis que Marco Aurélio guardou, mas, por exemplo, nas discussões na Bolívia, não só em relação à nossa questão do gás, que ele também teve, mas também em questões internas, ajudar a resolver problemas internos dos países, porque ele era uma pessoa que tinha muita credibilidade. Ele conhecia os partidos de esquerda como ninguém, mas conhecia os outros partidos também. Então, essa presença dele era absolutamente indispensável. Quando o Brasil resolveu ter uma ação que foi muito contestada, eu sei que alguns aqui contestam muito, da presença no Haiti, Marco Aurélio passou duas semanas lá, porque ele que tinha que conhecer, saber direitinho quais eram as tendências, ele conhecia já muitas pessoas da esquerda, inclusive, em função do Fórum de São Paulo, não foi mencionado aqui até agora, mas, obviamente, algo de grande importância. Então, ele tinha essas qualidades. Então, essas qualidades não, essas características, a personalidade dele. Agora, acima de tudo, eu quero dizer que foi um grande prazer conviver, um prazer humano conviver com o Marco Aurélio Garcia. Não é uma pessoa de uma inteligência rara, de um senso de humor, assim, imbatível. eu estava até pensando aqui, não sei lembrar, as tiradas de humor do Marco Aurélio Garcia, porque não eram só tiradas de humor, eram tiradas de humor extremamente inteligentes, extremamente aplicáveis. Às vezes, você estava assim, sentado com ele atrás, Lula na frente, ele falava alguma coisa, era impossível você conter o riso, tinha que disfarçar, etc. e tal. O convívio com ele era, assim, especial, o carinho que o presidente Lula dedicava a ele, como está demonstrado na mensagem, era algo, assim, muito, era um carinho fraterno, e acho que algumas vezes até vendo o Marco Aurélio até como um irmão mais velho, que era, de fato. Então, eu acho isso, eu acho que foi para mim um grande privilégio, uma grande alegria ter convivido de perto, ter dividido com ele as angústias todas que nós tivemos na política internacional, ter recebido o apoio que eu precisava como chanceler de uma pessoa que tinha confiança direta do presidente. Eu também ganhei muita confiança, mas a do Marco Aurélio era diferente, era uma coisa que tinha 30 anos, sei lá quantos anos, eu não, eu era ali um novato. Então, foi muito importante e eu acho que ele é fundamental, tem que ser lembrado em todas as conquistas. Acho que o Marco Aurélio hoje estaria tristíssimo, eu acabei, não é um momento, talvez, um momento de homenagem de falar coisas tristes, mas eu tenho que falar uma coisa triste, porque acho que a gente tem que pensar nisso. Estavam conversando aqui com um rapaz do Brasileiro, que trabalham na Unasul, a gente vê, é uma obra que teve tanta importância e está sendo destruída. E é uma coisa, assim, de uma mesquinharia indizível, porque não é nem dizer que você não concorda com a Unasul, com a Orif, tudo bem, você tem em um organismo internacional possibilidades de fazer isso, deixar de fazer aquilo, ativar mais, mas paralisar, sair, é uma coisa para devolver tudo para a OEA, para devolver tudo para aquilo que a gente se esforçou para evitar essa hegemonia, dominante norte-americana na nossa região. Isso é muito triste. Estavam me dizendo que na página do Itamaraty, desculpem falar isso, mas eu tenho que falar, na página do Itamaraty, tinha três organismos regionais, as primeiras vinham, Mercosul, Unasul, Selac. Agora está Mercosul, Selac e OEA. OEA não é um organismo nosso, o OEA é um organismo que foi criado para servir a outros interesses. e o Marco Aurélio certamente estaria triste, mas não só triste, porque ele estaria, como pela inspiração deles, muitos de nós estamos lutando ainda para mudar essa situação, para trazer de volta essa visão, ao mesmo tempo, ativa e altiva, como está dito em um dos artigos, mas também alegre e feliz, pensando num futuro melhor, e é isso que nós devemos a essa pessoa extraordinária, essa figura humana, extraordinária, esse grande político, esse grande historiador, como foi mostrado aqui, Marco Aurélio Garcia, a quem eu devo tantas homenagens e tantas boas lembranças. Obrigado. Obrigada, Celso. Passar a palavra agora para o Aldair Rodrigues, que é vice-diretor do AEL. Bom, eu queria começar agradecendo o convite por estar aqui hoje, integrando essa mesa, representando o meu departamento na Unicamp, que é o departamento de História, onde o professor Marco Aurélio dava aula, uma das primeiras gerações de professores do departamento, eu faço parte da segunda geração, é meu terceiro ano como professor na Unicamp, então a gente vai seguir no caminho que foi aberto por ele, nesse arquivo que foi constituído ainda durante a ditadura. Teve um papel fundamental do professor Marco Aurélio para preservar a memória dos movimentos sociais no Brasil. O núcleo inicial dessa documentação era do militante anarquista Edgar Lohr, que dá nome ao arquivo, era um acervo que estava sendo ameaçado de destruição aqui no Brás, em São Paulo, e isso foi levado clandestinamente para a Unicamp, o núcleo central desse acervo era clandestino, e depois, durante o declínio da ditadura, isso vai sendo incorporado de forma mais institucional, é transparente, etc., até se configurar finalmente o arquivo Edgar Lohr. Quando ele concebe esse arquivo, ele diz claramente que o céu era o limite desse arquivo, ou seja, nós continuamos incorporando acervos. Hoje, eu queria mencionar isso, nós incorporamos o Centro Pastoral Vergueiro, que tem uma documentação muito importante dos movimentos grevistas, panfletos, uma memória muito importante dessas resistências, principalmente do ponto de vista dos trabalhadores. Os caminhões estão chegando na Unicamp, é esse momento, são dois caminhões. Então, nós continuamos incorporando. É um arquivo muito dinâmico. Durante a década de 1980, nós fomos, a partir da década de 1980 e na década de 1990, nós fomos incorporando também a documentação, vários acervos do movimento LGBT. Nós temos, por exemplo, o jornal O Lampião inteiro, isso está digitalizado. O professor Marco Aurélio Garcia, junto com outros diretores que passaram por esse arquivo, criaram, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo à Pesquisa, um acervo, desculpa, um laboratório avançado de digitalização, apesar de ele ser um homem guttenbergiano, ele é analógico, ele resiste ao meio digital, mas generoso, com a visão de futuro que ele tinha. Eles conceberam esse laboratório que nós agora vamos utilizar para digitalizar o seu próprio acervo. Eu queria falar um pouquinho desse acervo que nos foi generosamente cedido, doado pela família, agradecer ao Leão e toda a família. Nós nos sentimos muito honrados, é uma responsabilidade imensa preservar essa memória desse sonho de um país mais justo e também do lugar desse país no mundo. Acho que a fala do Celso Amorim deixa isso muito claro. Bom, são basicamente 200 metros lineares de documentação, uma boa parte dela é bibliográfica, tem várias camadas de história ali, acho que começa com a atuação dele no movimento estudantil, ainda no Rio Grande do Sul, ainda na escola, no Grêmio, tem várias reportagens que saíram desse Grêmio, jornalzinho que tinha ali nesse Grêmio. Com isso, você vai acompanhando, posteriormente, a vinda dele para o centro-sul do país, a sua formação, as várias camadas de história formadas durante o exílio. Então, você tem a documentação, escritos, manuscritos inéditos, muitos manuscritos inéditos que nunca foram publicados, produzidos ainda durante o exílio no Chile, depois na França. Você vê claramente ali a penetração do pensamento de Sartre na sua obra, nas suas ideias. Então, é um acervo que permite reconstituir não só a trajetória política, a ação política do Marco Aurélio Garcia, mas também a sua formação, as suas ideias, os seus projetos para o país. Eu gostaria de destacar aqui os rascunhos dos programas de governo, que estão todos nesse acervo. Nós vamos preservar isso com muito carinho. Os seus cursos na Unicamp, como é que ele vai evoluindo teoricamente, como é que vai se transformando ao longo do tempo. as emendas disciplinas, os fichamentos. Nós temos a biblioteca dele, é claro, e nós não vamos ter só os livros, nós vamos ter também junto, é um privilégio isso para qualquer pesquisador interessado na história das ideias, as anotações que ele fazia em relação a todos esses livros e muitos recortes de jornais, ou seja, como ele apreende o que está acontecendo no país, o que ele acha que é digno de ser preservado, o que vai ser recortado e como vai ser recortado, etc. Além disso, nós temos também muita documentação relacionada à pesquisa de opinião, como é que ele lia essas pesquisas de opinião, como é que ele era um estrategista, isso ficou muito claro também na fala de Celso Amorim, então, como é que ele planejava essas campanhas, os discursos políticos, etc. ou seja, é um acervo incrível que está agora na Unicamp, a nossa responsabilidade é preservar tudo isso, é uma responsabilidade imensa. E eu gostaria de destacar um núcleo que eu acho que também é importante, que é o da nossa aproximação com a África nos anos 2000, do ponto de vista da política externa, nessa grande inflexão que acontece na nossa política externa, que são as políticas sul-sul. Na fala anterior, ficou muito claro a dimensão aqui do Mercosul, mas aparece também nesse acervo o Marco Aurélio Garcia, de forma muito saliente, eu gostaria de sublinhar bastante isso, a nossa aproximação com a África, que é uma aproximação não só no conceito internacional, repensando o nosso lugar no mundo do ponto de vista diplomático, mas eu acho que também mexe com a nossa história. Eu sou historiador, ele era do Departamento de História, do qual eu faço parte atualmente. Eu acho que essa aproximação mexe também com a nossa consciência histórica, eu acho que ela desestabiliza o nosso olhar eurocêntrico sobre nós mesmos, eu acho que isso tem uma série de desdobramentos do ponto de vista do combate ao racismo, olhar a história é um antídoto contra o racismo, eu não tenho dúvidas disso, ou seja, a aproximação com a África não é só no presente, ela nos leva a repensar a nossa própria trajetória histórica, a formação histórica do país, e isso teve desdobramentos também do ponto de vista das políticas públicas para a educação, a lei que obriga o ensino de história da África nas escolas, está fazendo 13 anos, ela não foi plenamente implementada, a nossa luta agora é justamente para isso, mas eu acho que tudo isso fazia parte desse sonho de país que está preservado nesse acervo. De todos aqui nessa mesa, eu acho que fui o único que não o conheceu pessoalmente, quando ele saiu da Unicamp eu ainda era estudante, quando eu entrei no doutorado ele já estava no governo, portanto, quando eu vou como professor para a Unicamp ele já não estava mais no departamento, mas eu estou lá em uma instituição que certamente tem as marcas dele no nosso cotidiano, a sala de consulta desse arquivo leva o nome dele, esse certamente é um dos principais centros de documentação do mundo a respeito da memória dos movimentos sociais, da luta dos trabalhadores, e é nosso desafio agora preservar isso nesses termos. Uma última dimensão que eu queria destacar em relação a esse acervo é essa tensão dele com o meio digital, que eu acho que ele acabou encaminhando isso muito bem. ele era um imigrante digital, ele imprimia obsessivamente os e-mails, e nós temos, para a felicidade dos historiadores, esses e-mails impressos, porque uma das grandes aflições dos historiadores hoje em dia em relação à memória da nossa época é isso, como você preserva o que nasce digitalmente. Pois é, e o Marco Aurélio, para a nossa felicidade, ele era um imigrante digital, portanto, esse sotaque dele, que resulta nesses e-mails impressos, nos permite reconstruir seu universo relacional, a sua correspondência nesses papéis que foram impressos. Eu estou, então, muito satisfeito, muito honrado de estar aqui representando o Departamento de História da Unicamp, onde o Marco Aurélio trabalhava, o arquivo Edgallon & Rohr que ele fundou e nos deixou agora essas missões que a nossa geração, a segunda geração de professores, vai continuar. Então, é uma honra muito grande. Vocês estão convidados a visitar sempre esse acervo, estamos abertos a parceria o tempo todo. Certamente, faremos uma homenagem ao Marco Aurélio em agosto. Não fizemos esse semestre por conta da luta dos trabalhadores da Unicamp, que está acontecendo nesse momento. Nós estamos passando por uma greve e, a partir do segundo semestre, certamente nós vamos pensar a sua trajetória na Unicamp e vocês certamente serão convidados. Então, muito obrigado, Rosana. Nós que agradecemos a sua presença, eu quero passar agora para o Carlos Ominami. Eu, antes que nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês. Me excuso, vou tratar de falar despacio em espanhol. Compartir, eu quero agradecer com todos vocês, amigos, companheiros de tantos anos, amigos e companheiros de tantos anos e compartilhar também com León, a quem conheço praticamente desde antes que nasciera. Eu quero dizer que eu conheço a Marco Aurelio desde hace quase, quase 50 anos. Nos conhecemos em Chile. E quero dizer que fomos, em primeiro lugar, e no primeiro momento companheiros, companheiros de luta no Mir. Fomos depois amigos, já em Chile, compartilhando posteriormente o exilio na França. E não somente fomos companheiros e amigos, al final, incluso, decidimos, sendo ambos de famílias moi pequenas, que íamos a ser uma espécie de irmãos. E assim o sentido eu, assim o vivo com Marco Aurelio. Quero dizer que a última vez que eu o vi foi em abril do ano passado, foi em Chile, em Santiago, foi en um encontro precioso, 25, 30 pessoas, que era um encontro que chamamos amistoso, mas intergeneracional. Estavam ali vários dos velhos que sobrevivimos a todas nossas historias, mas também chegam muitos jovens, os jovens da nova esquerda chilena, jovens que são deputados, que não haviam nascido até nascido 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 nascido. Eu que quando se conte a história de como a esquerda chilena se ha logrado reconstituir, se ha logrado converger, esa reunión que foi posible porque ia estar Marco Aurelio, vai jogar um papel nessa história. Marco Aurelio foi muitas coisas, aqui se han destacado. Eu quisiera destacar três. Creo que ele foi provavelmente o mais militante dos intelectuais. Mas eu acho que foi também o mais intelectual dos militantes. E agregaria em outro registro que foi também o mais chileno dos brasileiros. Quero dizer que Marco Aurelio foi uma pessoa valente. ele seu compromisso com Chile com a democracia em Chile tomou muitos riscos. Incluso foi algo irresponsável. Ele voltou a Chile, entrou a Chile clandestinamente, e alguns que conhecem a história em tempos de la peor represão de la dictadura. entrou, por certo, com pasaporte falso, e se hubiese sido detenido, hubiese sido claramente hombre muerto, probablemente desaparecido. Mas era valente, creo que foi também, e se é dito aqui, um grande vividor, alguém que era alegre, amante, sem lugar a dúvida, da boa comida, amante do bom vinho, um grande conhecedor dos vinhos do mundo, e um bom conhecedor também dos vinhos chilenos. Acho que foi também um grande optimista, às vezes incluso um pouco ingênuo, às vezes. Acho que o golpe contra Dilma o tocou muito profundamente. Ele considerava, e acho que tem toda a razão, que o golpe contra Dilma era o mais grave que havia ocorrido na América Latina desde o golpe contra o presidente Allende em Chile em 1973. Marco Aurelio tinha em o corpo tinha três golpes. Golpe em Brasil, primeiro, nos 60, golpe em Chile e, posteriormente, novamente, golpe em Brasil. É muito. É harto para soportar. Tenia também um grande sentido do humor. são muitas as anécdotas que você poderia contar dele. A mim, há uma, ou seja, que se entenda bem com o meu español, que eu acho muito boa. Ele, para describir a os poderosos de Brasil, dizia que para estes poderosos de Brasil, escrúpulos, escrúpulos, era somente uma isla griega. Não tinha mais significado. Bom, como aqui se disse também, nos últimos anos, nos dedicou com todos os melhores esforços a esta tarea enorme, importantíssima, que é a integração latino-americana, a integração sud-americana. Sabemos todos que estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos muito difíceis em Brasil, tempos muito difíceis em Chile, mas sinto também que podem vir coisas novas. Há mobilização na Argentina, vai ganhar Andrés Manuel López Obrador em México, se aprobou uma lei de aborto na Argentina com uma forte mobilização, estão passando coisas. E nessa luta, que é a luta de Marco Aurelio, sem lugar a dúvida, nos vai fazer muita falta e vamos a deixar muito, muito de menos. Obrigado. Passar agora a palavra para a professora Marilena. Primeiro, eu tinha dito para a Reico que eu não ia falar, que eu não ia ter condições para falar, mas ela não prestou atenção e me pôs aqui para falar. E eu não tenho condições porque eu ainda não fiz o meu luto, eu não consigo. Na hora que nós estávamos vindo para cá, eu disse ao Michael, na minha cabeça eu estou indo encontrar o Marco Aurelio. Eu ainda não registrei que o Marco Aurelio não está aqui. então falar é muito difícil. Há duas coisas que eu gostaria de dizer. Bom, em termos de tempo, eu o conheço há menos tempo que você. Você 50 anos, eu 40 anos. Mas é uma vida. E o que temos em comum é... Nós vimos 1954, nós vimos 1961, nós vimos 1964, nós vimos em 1968, e eu pensei que a gente não fosse mais ver nada. E nós estamos vendo o que estamos vendo. Então, você tem toda a razão, é muita coisa para uma vida só. Queria lembrar também que a última vez que estivemos juntos, foi pouquíssimo, acho que um mês ou dois antes de ele morrer, ele fez um almoço, um banquete que ele fez do começo ao fim. Porque ele era, em matéria de gastronomia, em matéria de conhecimento dos vinhos, não era que o Marco Aurelio fosse um gourmet. Marco Aurelio era um sábio com relação ao mundo da comida e da bebida. Ele tinha prazer nessa reunião que se fazia, que vem da antiguidade, em que você se encontra para comer e beber. E é comendo e bebendo que você conversa. Isso era constitutivo dele. E, então, esse almoço ainda está muito aqui para mim. E eu tenho dificuldade de não estar lá. Eu queria fazer duas observações. Uma do ponto de vista da personalidade do Marco Aurelio, que já foi mencionada aqui, e uma outra. Do ponto de vista da personalidade, aquela foto que foi com o que acabou também o vídeo, ela diz tudo. O Marco Aurelio era a figura viva da irreverência. Era por isso que ele era capaz de lidar com as questões do poder. Ele era capaz de lidar com as questões do poder porque ele não tinha o menor respeito pela classe dominante brasileira, pela classe dominante em geral, mas pela classe dominante brasileira menos ainda. então havia uma irreverência cáustica quando ele se referia a isso que, para nós, aparecia como dureza, como insuportável, como sacrifício, todas aquelas maneiras trágicas de lidar com esse horror que é a classe dominante brasileira. E o Marco Aurelio era capaz daquilo que é o que destrói uma classe, que era a total irreverência, o total desrespeito. Por isso que é o horror que manda nesse país. Então, esse traço e esse jeito que está ali foi, do ponto de vista da personalidade, foi o traço que mais me marcou no Marco Aurelio, porque foi com ele que eu aprendi a não olhar para o alto com temor e respeito, mas a olhar para o alto com desrespeito, irreverência e destemor. Isso eu aprendi com ele. É uma figura, tem uma a cada século. A minha segunda observação com a qual eu vou terminar a minha fala, eu concordo inteiramente o mais intelectual dos militantes e o mais militante dos intelectuais. a única figura que eu considero comparável à do Marco Aurelio em termos do conhecimento histórico e político do século XX é Robsbawm. Ele é o único que está face a face com Robsbawm. Ele conhece tudo. Ele conhece toda a política e toda a cultura e toda a história europeia. Ele conhece toda a política, toda a história e toda a cultura das Américas. Quanto à África, eu não sei o que ele sabia, mas das Américas e da Europa ele sabia tudo. A única figura que atravessou o século XX capaz de compreender essa totalidade mundial, econômica, política e cultural foi Robsbawm e Marco Aurelio Garcia. E, com isso, eu termino. Eu passo agora para o Leão. Deixe-me ver como é que a gente faz para chegar ao microfone. até aí. Boa noite a todas e todos. Vou falar pouco depois de tantas falas. Eu queria, primeiro, claro, saudar a iniciativa da Fundação Perseu Abramo de ter organizado esse primeiro dos três livros da coleção, de organizar esse lançamento, a importância que é ter instituições como a Fundação Perseu Abramo, preservando as ideias e as paixões também de pessoas como Marco Aurelio e tantos outros que dedicaram a sua vida à construção de uma sociedade mais justa no Brasil e na América Latina. Então, o primeiro registro que eu queria fazer é esse. Em seguida, eu queria registrar também, acho que muitos já fizeram, mas a ajuda fundamental de como é importante ter companheiros de trajetória, de vida, de militância, de trabalho, como os que estão aqui hoje e que se empenharam e ajudaram para que esse livro acontecesse. O meu compatriota, Carlos Ominami, cuja simples presença aqui me emociona profundamente. e o Bruno, o Ominami falou de irmãos, o Bruno, que tem até Garcia no nome, é um irmão, muitos já foram mencionados, a Vera Soares, o Jorge, a Sueli, mas também o Paulo Rodrigues, que são pessoas que foram fundamentais nesse ano que passou para ajudar, que eu pudesse ajudar de alguma forma, modestamente, na construção do livro, que eu tivesse condições para isso, para ajudar também no trabalho do acervo, a minha companheira Adriana, que ajudou muito a ficar olhando os documentos e tentando organizar alguma coisa para a vinda da Unicamp, enfim. Então, esses são aquilo que os franceses chamam os compagnons de route e que o Marco Aurélio, com alta ironia, ele também chamava, às vezes, de compagnons de route, que, para muitas situações, se aplica, inclusive, agora. eu cresci em uma casa cercada de livros e de muitos jornais, de muitos jornais, muito acima da capacidade de armazenamento razoável. Tanto que alguns, isso, tinha metade da cama, sobretudo, depois que a minha mãe morreu, ela foi substituída por algumas pilhas de jornais na cama, pelo menos, lá em casa. Enfim, não, teve outras formas, claro, mas essa era mais evidente para mim. E os sustos, algumas madrugadas, porque as pilhas de jornais eram muito altas e algumas despencavam na madrugada. E a gente acordava sobressaltado, não, era só uma pilha de jornal que tinha caído. Eu acho que o que eu vou mais sentir falta da casa é essa sensação de que nós morávamos no mesmo prédio recentemente, ultimamente, então eu ia muito lá, mas qualquer visita lá nunca era uma visita banal. Não dava para passar lá para pegar uma chave ou alguma coisa, uma conta para pagar, porque, quando você caminhava, o deslocamento do ar levantava alguma folha de jornal ou alguma carta ou um e-mail impresso que fosse e ele caía no chão e você era obrigado a se agachar e pegar. E era sempre muito interessante. Era sempre muito interessante. ou eram notícias de 15 anos atrás, estavam ao lado de um e-mail que podia ser de 20 dias atrás, alguma articulação política com o Celso, com o Dulce ou com o Ominami, enfim, alguma discussão intelectual com a Marilena, enfim, o que fosse. Era sempre muito... Então era difícil sair, porque você ia caminhando e ia encontrando outra coisa e você olhou e ali tem um livro, puxa e puxa o livro e tem um marcador no livro. Eu cheguei a pensar, a vontade que eu tinha, se eu tivesse alguma veleidade artística, era fazer uma instalação, uma instalação que tivesse uma sala grande que reproduzisse de alguma forma esse ambiente que ele claramente escolheu criar para viver e para trabalhar. Porque depois, evidente que isso era tema de muitas discussões domésticas, porque havia uma certa incompatibilidade entre a vida doméstica e esse caos, mas, depois de tantos anos, a gente aprende que não era simplesmente a falta de tempo ou, enfim, a dificuldade de se organizar, que, é claro, isso era um esforço deliberado de manter, de alguma forma, a passagem do tempo perto, presente. E, certamente, esses encontros que eu tinha a todo momento com o passado, ele tinha a todo momento, era essa forma dele trabalhar. a cena clássica do meu pai trabalhando era ele de mocassins, meia social, trajes menores, sentado na mesa, recortando jornais e a TV ligada sempre na CNN. Ultimamente, ele tinha diminuído bastante a frequência da Globo News por razões óbvias. Mas, então, essa era a forma que, sempre que ele precisava escrever algum texto, tinha algumas horas desse aquecimento e dessa preparação. Então, para mim, fica muito claro que esse era o modo de vida, a maneira como ele escolheu viver e trabalhar. Eu acho que eu tenho muito carinho de ter herdado, acho que, uma parte dessa irreverência de que a Marilena falou, que ajuda muito, isso ajuda muito a viver. De fato, é muito mais fácil viver assim. uma das grandes... Enfim, uma das alegrias do Marco Aurélio ao sair do governo e vir para São Paulo, a alegria no sentido de recuperar a vida pessoal, claro, não me entendam mal, porque foi no meio de uma enorme tristeza. Mas, enfim, do ponto de vista da vida pessoal, recuperava algum espaço maior. E ele pegou toda a coleção de fotos de reis e rainhas que ele tinha recebido como presente, autografados, ao longo da sua vida diplomática, e porta-retratos bonitos e botou tudo no lavabo de casa. Então, e ele queria fazer isso em Brasília há muito tempo, mas ele disse, não, em Brasília eu não posso fazer isso agora. Em São Paulo, agora, vai ser... vai ser assim. E a outra coisa que ajuda muito é que eu cresci com uma parte desses golpes, então, eu nasci em 1972 no Chile, mas sou filho de uma mãe e um pai, Elizabeth e do Marco Aurélio, que foram absolutamente convictos militantes, pessoas que colocaram o seu trabalho, a sua dedicação e as oportunidades privilegiadas que tiveram na sociedade brasileira a serviço da luta social, da militância política, sem nenhuma dúvida, como uma coisa absolutamente natural. Então, isso, para mim, eu espero, eu sinto que eu tenho incorporado isso de forma natural e isso ajuda muito a viver em momentos como esse, porque não há outra vida possível. Então, por mais que a gente desanime diante dos reveses, não há outra forma de viver. Eu aprendi assim, não houve outra vida para mim. E vários de vocês aprenderam de formas muito mais duras de que essa é a forma, essa é a maneira de viver. Então, eu espero que isso, um pouco de tudo isso esteja nesse primeiro volume, no segundo e no terceiro e possa circular entre nós que aqui estamos, vivos, trabalhando e lutando. Uma última coisa, eu me dei conta que o Marco Aurélio fez uma última piada, uma última blague com muitos de nós e foi, Aldair, no dia que a valorosa e grande equipe lá do arquivo veio buscar o acervo lá em casa. E isso foi planejado meses, eles fizeram uma visita, tiraram fotos, estimaram a quantidade, etc., telefonemas, vai, volta, não sei o quê. Bom, e depois de um dia inteiro de trabalho deu para levar metade só. Então, o Marco Aurélio ganhou essa. Ele disse, olha, não é assim, vocês não estão pensando que vai ser fácil num dia só, leva embora todo, encaixota e leva embora toda a minha vida. Não, vai ter que ter uma segunda visita agora, em julho, para completar esse trabalho, porque, de longe, não foi suficiente o que a gente tinha planejado. E é isso. Então, obrigado pela paciência e obrigado pela homenagem. León, eu agradeço o nome da diretoria e ainda bem que você falou da sua irreverência, porque eu ia citar exatamente essa questão do senso de humor que parece que realmente é hereditário. E agora nós vamos abrir para algumas intervenções, algum amigo que queira falar. E muito brevemente, por uns três minutos. Vamos lá? O microfone. Sem lembrar que está transmitindo. Nós estamos com transmissão. Seguramos? Oi, obrigado, Rosana. Eu sou Ricardo Azevedo, eu fui presidente da Fundação Perseu Abramo e eu trabalhei, eu sou colaborador do Marco Aurélio há 40 anos, mas eu trabalhei com ele de 2011 a 2014 no governo Dilma. Eu era assessor do assessor. Ele era assessor da Dilma, eu era assessor dele. E eu queria contar para vocês um episódio que me impactou muito. Houve a posse do presidente de El Salvador, o presidente eleito, que agora me foge o nome, é o sucessor do Maurício Funes. Oi? Serem. 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 Salvador Sanches Serem. E nós fomos representando o governo brasileiro, Marco Aurélio. E eu fui como assessor do Marco Aurélio. E nós chegamos em São Salvador e, naquele mesmo dia, por coincidência, morreu a mãe do Maurício Funes. Então, foi suspenso. A aposta seria no dia seguinte, mas ia ter um banquete presidencial oferecido no Palácio pelo Maurício Funes à noite. e, evidentemente, foi suspenso o banquete. Então, nós fomos até cumprimentar, até o velório, cumprimentar o Maurício Funes e a Wanda, a mulher dele, companheira brasileira, cumprimentamos, e depois tinha sido suspenso o banquete. E aí nós fomos, então, para um... A Embaixada brasileira tinha reservado uma mesa, um dos pouquíssimos restaurantes de nível, entre aspas, de São Salvador, para a gente jantar. E, ao entrar nesse restaurante, nós entramos, o Marco Aurélio estava na frente e tinha uma mesa onde estava o príncipe Felipe de Bourbon, que, imediatamente, se levantou e disse, Marco Aurélio, que prazer em vê-lo. E o príncipe, que estava, era o mais mal vestido, ele estava de jeans, não estava de terno, não, estava de jeans e uma blusa, levantou e foi cumprimentar o Marco Aurélio. Diz, que prazer em vê-lo aqui, não sei o quê, pô, pô, pô. Isso foi numa sexta ou quinta, quinta ou sexta-feira à noite. No domingo, o rei Juan Carlos abdicou e, na segunda, o príncipe virou o rei da Espanha. E ele saudou o Marco Aurélio. Ele levantou pra ir saudar o Marco Aurélio que entrava. Então, pra mim, aquilo foi por... O Marco Aurélio é importante pra caralho. foi a mim. O companheiro aqui... Nós estamos com transmissão ao vivo, então eu peço que se apresente para os nossos, para quem está dos nossos internautas e o pessoal aqui. Eu sou Walter Sorrentino. Boa noite a todos e a todas. A mim bastaria me hermanar as palavras de todos e todas aqui presentes, mas eu gostaria muito. São palavras de celebração, a memória de um homem, de uma vida, de um legado, de uma produção teórica, histórica, que marca toda a esquerda brasileira sem a menor sombra de dúvida, mas tomo a palavra para dizer que eu gostaria muito de que vocês considerassem esta a homenagem de todos os comunistas do PCdoB. Está aqui presente também José Reinaldo Carvalho, que também é da Direção Nacional, e também dessa Fundação Irmã, que é a Fundação Maurício Grabois, que é parceira em toda a linha da Fundação Perseu Abramo. O que eu posso dizer é das lições que eu retive com a convivência insuficiente para mim, para o meu aprendizado com Marco Aurélio Garcia. Conheci Marco Aurélio Garcia como um homem capaz e que nos faz muita falta ainda hoje de uma reflexão estratégica. Alguém que não abria mão da totalidade, não era capaz apenas de pensar as partes como política. Política com P maiúsculo. E isso deu uma grande contribuição à esquerda. Acredito até mesmo que isso se faz ainda mais necessário hoje, porque a situação que nós vivemos e as próprias pressões sobre a esquerda brasileira muitas vezes nos levam a esse rebaixamento que a política brasileira está produzindo em nosso país. E mais do que isso, a capacidade de transformar isso em uma estratégia política. política. São poucas as pessoas capazes disso na esquerda brasileira. E uma estratégia política com rumo, com orientações, e que foi vitoriosa. Ele esteve presente em todas as vitórias que foram alcançadas nesse período, por testemunho meu, uma enorme clareza de traçar rumos e caminhos para transformar aquelas reflexões em prática, com enorme legado ao país com essa capacidade imensa de cumprir um desígnio histórico. Então, eu saúdo no Marco Aurélio o desígnio histórico que ele cumpriu. Ou seja, a democracia, a inclusão social, da cidadania ao povo brasileiro como uma etapa ou uma fase de um processo de transformação que se quer muito mais profundo, muito mais duradouro, na direção do socialismo. São poucas as pessoas. Eu aprendi muito com isso. O que eu posso dizer que aprendi com o Marco Aurélio uma coisa um pouco mais estranha, porque em todas as campanhas lá estávamos nós do PCdoB, eu participei de várias, desde 1989, no Comando, e uma delas, que eu não preciso dizer qual, porque todas foram com Lula ou com Dilma, Walter Palmar estava presente, Marco Socorro e muitos outros, eu percebi o seguinte, nem sempre era possível superar as contradições que naturalmente emergem e se impõem ao fazer política em qualquer momento, mas ele tinha uma enorme capacidade de dissolver as contradições. Aquilo me impressionava. Dissolver no bom sentido, ia transformando em consensos progressivos que iam se somando a cada passo, mas nunca perdiu um rumo. Isso foi uma lição muito importante para mim e acho que para todos que conviveram com ele. Infelizmente, não pude conviver, porque também gosto de vinho e aprender com ele a arte do bem comer e do bem beber, mas saúdo e celebro a memória de um homem extremamente culto, liano, liano no trato, fino, de uma cultura universal, iluminista, a serviço de uma causa muito consciente e muito coerente. Eu acho que é isso que faz falta e seguirá fazendo falta. Ele nos serve como exemplo exatamente por isso, até porque eu vejo um bom astral e termino nesta celebração. Acho que a celebração de Marco Aurélio Garcia deve ter um bom astral, porque nos estimula e esse estímulo é mais necessário do que nunca porque nós podemos ousar vencer de novo em outubro de 2018. Estejamos à altura, então, da memória de Marco Aurélio para construir mais essa vitória, porque todos os golpes que sofremos ou que ele viveu já nos ensinaram. nós sabemos quem são eles, sabemos onde estão, sabemos o que pensam, sabemos quais são seus descompromissos com o Brasil ou com a América Latina, nós temos condições de combatê-los e ousar vencer. Acho que Marco Aurélio nos estimulará nessa jornada. Obrigado. Walter. Depois o companheiro, depois o Bruno. Bom, boa noite a todos e a todas. Felizmente, a Mônica Valente não está aqui. Se ela estivesse, certamente, ela faria o que eu vou fazer aqui, que é, em primeiro lugar, registrar que, na América Latina, companheiros e companheiras do Marco Aurélio Garcia, dirigentes de partidos políticos que participaram da criação do Foro de São Paulo, sentiram profundamente a falta dele e honraram, então, honrando a memória dele, certamente a reunião do Foro de São Paulo que vai ocorrer agora em Cuba, vai registrar, uma homenagem a ele. Era uma figura muito importante. Eu fui testemunha de vários episódios em que a chegada dele em reuniões do Foro de São Paulo era um acontecimento. Número um. Número dois, do ponto de vista estritamente pessoal, sempre me chamaram a atenção, me chamaram a atenção três características nele, que eu não sei se as pessoas que estão aqui vão compartilhar isso, mas a mim chamavam a atenção e como nós estamos numa homenagem. Primeiro, era um ateu anticlerical, muito firme, e eu fico muito feliz de ter gente assim. Em segundo lugar, era uma pessoa que adorava o Lula, adorava o Lula, tinha um enorme respeito, mas eu me lembro de um dia em que o Lula fez uma crítica a qualquer sobre uma pessoa que passasse dos 60 anos e continuasse de esquerda, não era bom da cabeça, e ele dizia, então, eu não sou bom da cabeça. Ele era uma pessoa muito firme nessa coisa de ser um homem de esquerda, de não ter dúvida a respeito disso. E, em terceiro lugar, sempre foi uma pessoa que compartilhou a ideia do socialismo. Para cada um aqui, o socialismo pode significar uma coisa diferente, mas houve épocas em que se afirmar socialista era um valor inestimável, e ele era uma pessoa com as diferenças que a gente possa ter, que era uma pessoa do lado de cá, que sempre teve clareza sobre o que isso significava. Então, é isso que eu queria falar, simplesmente, para homenagear e nada mais. Muito obrigado. eu não sei se consigo falar. eu e o Marco Aurélio, Paulo, outros aqui também, tivemos uma longa história em comum. eu e o Marco Aurélio, temos uma relação de amizade, uma relação familiar, uma relação política, uma relação militante, uma relação de trabalho, ainda que nunca trabalhei com ele, mas exercemos atividades comuns por 52 anos. Eu o conheci, eu tinha 16 anos, estava começando a minha militância no colégio de aplicação, em Porto Alegre, quando eu conheci a Beth e o Marco Aurélio, e assisti a aulas com a Beth. Nós tínhamos uma diferença de idade, na época, extraordinária. Eu tinha 16 anos, o Marco Aurélio já era formado na universidade, já estava no Rio, indo e voltando, mas, sobretudo, no Rio, como vice da Uni. Depois, vereador, na época, era falado que era o vereador mais jovem da história gaúcha, depois não sei se ocorreu outro. E aí, a vida nos levou sempre em caminhos comuns. Nós militávamos no começo no Partidão, depois passamos para a dissidência, fomos para o POC, do POC, ele foi pesilho, eu fui para a cadeia, nós nos reencontramos no Chile, militamos no MIR, juntos, em grande parte, porque, quando eu cheguei no Chile, ele já era um militante do MIR, e eu acabei me integrando ao MIR. Fomos, depois do golpe, para o Chile, fomos morar juntos, no mesmo prédio, fui no seu apartamento, que você tinha morado antes, e continuamos militando no MIR, e tivemos a experiência, o Marco Aurélio foi o primeiro, depois fui eu, de ir clandestinamente ao Chile, foi uma, eu lembro de, nós fomos juntos, sem irmos juntos, porque eu fui até a capital da Bélgica, Bochelas, porque ele saiu de Paris de barba, e o documento que ele tinha era sem barba, então, ele tinha que sair de Paris, eu precisava voltar com o documento legal dele, e ele seguia adiante com o documento frio. Só que nós tínhamos que fazer a barba, e convenhamos que não era fácil fazer a barba na rodoviária, nem na, nós fizemos na rodoviária, embora nós não tivéssemos ido na rodoviária, nós descemos de avião, e ele ia pegar o avião, mas nós não queríamos fazer isso no aeroporto, porque podia, alguém podia ver alguma coisa assim, mas eu não vou contar essa história muito longa, porque são muitas as histórias para contar. E, depois do golpe do Chile, fomos para a França, continuamos militando no Mir, pouco a pouco o Éder e o Marco Aurélio, sobretudo, puxaram a discussão sobre o Brasil de novo. É verdade que a situação no Chile estava ficando muito difícil, os companheiros todos que estavam em Buenos Aires tinham sido dizimados e estava na hora de voltar. E eu voltei um pouco antes, ele voltou em 79, logo depois da anistia, ele foi lá para casa, o Leão e a Bete, digo, o Marco Aurélio e a Bete ficaram no apartamento de cima do Alonso, e o Leão ficou no nosso apartamento conosco. E aí começamos a discutir e militamos junto no PT. O Marco Aurélio é uma figura única. Se lá atrás os oito anos eram um absurdo e davam uma distância, e davam, não vamos nos iludir, ao final não faziam diferença nenhuma. ele ter 76 e eu 68 não faz muita diferença. E, ao longo desse tempo, nós conseguimos, eu acho, que algo único, que foi manter a amizade. Nós nos frequentamos em todos os momentos vividos, inclusive, por exemplo, quando estávamos no governo. Quando o Marco Aurélio foi para o governo em 2003, como assessor especial da presidência da República para as relações internacionais, ele já vinha de um longo trabalho internacional como secretário do PT. E eu fui para o governo, para a Caixa. E nós continuamos nos vendo todas as semanas que dava quando ele não estava viajando, e conversando, conversando sobre o governo, conversando sobre a família, conversando sobre a saudade de São Paulo, veja só. Dois gaúchos que sentiam saudade de São Paulo. E, ao longo de todo esse tempo, eu aprendi muito. porque aqui foi falado várias coisas, características do Marco Aurélio, que muitos de nós temos alguma delas, mas somar todas elas numa só pessoa é algo já... Não é fácil. Falou-se do otimismo. Ele sempre foi uma pessoa otimista. Eu queria ver o otimismo dele hoje. não seria fácil, mas ele sempre foi uma pessoa otimista. Ele sempre foi uma pessoa que buscou fazer o acerto político, mesmo com muita divergência, e mesmo ele sendo o divergente, não acreditando naquilo que o... com quem ele estava negociando. E, às vezes, com adversários. Não é negociar a política do PT dentro do PT. Essa também não era fácil, mas... Às vezes, era com adversários. A outra característica que falaram dele é o humor. O humor do Marco Aurélio era algo fora de série, e que misturava essa ideia do humor e da crítica com os de cima. Eu vou contar mais uma e cai fora. Uma vez, em 1990, nos Estados Unidos, nós tínhamos ido encontrar, numa das primeiras vezes, com o Cuauhtémoc Cárdenas. E nós estávamos sentados em volta de uma mesa grande, num restaurante mexicano, de comida mexicana, que o Cuauhtémoc, os amigos tinham nos levado. E era o Cuauhtémoc, mais dois ou três mexicanos, o Lula, o Marco Aurélio, eu, eu acho que o jornalista, o... e os mexicanos são muito formais, os amigos mexicanos do Cuauhtémoc, falavam o tempo todo, o senhor ingeniero Cárdenas, o senhor ingeniero Cárdenas. E eu olhava com o Marco Aurélio, o Marco Aurélio olhava para mim, uma hora o Marco Aurélio não conseguiu mais e começou, o senhor metalúrgico Lula. E de tanto ele repetia o senhor metalúrgico Lula, os mexicanos entenderam que algo estava errado e que nós não tínhamos essa concepção mais formalista. E aí criou-se uma relação muito íntima. Eu sinto muito o Marco Aurélio não estar aí para ver a vitória do Labrador no México. Lobrador, desculpe, Labrador. Mas eu acho que ele sentiria, ficaria numa felicidade extraordinária de ver essa possibilidade, e eu acho que essa possibilidade é grande, de acontecer no México numa situação como a gente está vivendo. Eu fico por aqui, eu quero antes parabenizar a fundação, eu acho extraordinário essa iniciativa e levar a cabo às vezes com uma certa dificuldade. O Bruno que trouxe, ajudou a compor os textos, sabe disso. Eu quero dizer que aqui tem muitos amigos e pessoas que viveram diferentes fases do Marco Aurélio e que sabem um pouco de tudo que nós falamos aqui, cada um com a sua experiência. Obrigado e, desculpe, falei demais. O Bruno, você estava inscrito. Nós vamos encerrar essa roda de conversa com o Bruno. Pessoal, boa noite. Não, eu não vou falar protocolamente também, tenho dificuldades e tudo que eu falar do Marco Aurélio sempre vai ser pouco, eu não sempre vou achar que eu falei pouco, então eu só vou aproveitar a onda e pensei em... Uma coisa que talvez não tenha ficado de tudo que foi tão maravilhosamente dito, eu tive um privilégio inacreditável de ter convido com ele no dia a dia de trabalho por 12, 13 anos, 14, nessa aventura que foram os governos, nossos governos. E uma coisa que não foi dita, o Marco Aurélio era isso, ele era respeitado, admirado pelos presidentes, pelos ministros, pelo príncipe que virou rei e o Marco Aurélio era idolatrado pelos funcionários do palácio, idolatrado, os motoristas, o pessoal da limpeza, era uma coisa indescritível, o carinho, tinha motorista que queria que ele fosse o candidato a presidente da Reburgo, está para ti, professor, era uma coisa incrível, então eu queria registrar isso que eu acho que talvez tenha isso de uma maneira muito forte assim mesmo. E aí, uma coisa de que assim, o que era o nosso, e eu digo isso o privilégio, o prazer de ter convivido com essa figura, sabe? Eu não vou falar do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pessoal, todo mundo aqui já disse, eu lembrei de, alguém me falou assim, conta uma historinha do dia a dia, são tantas, dá para se reunir, e aí eu só me lembrei de uma que eu falei, eu não vou contar, não consultei o Ricardinho, acho que não estava ainda lá, acho que foi em 2007, mais ou menos, 2008, tinha uma visita do Lula para alguns países da Europa, eu não lembro exatamente o que era, só sei que estava tudo programado, estava acertado a sair, estava acertado a dar volta, e a gente tocando a nossa vida lá, e aí no meio da história surgiu um convite da organização de um jogo de reinauguração do estádio Wembley, lembra dessa história, Léo? E aí no meio da história tinha coisa da Copa, tinha um encontro, não me lembro quem era o primeiro-ministro, eu sei que o Lula resolveu esticar um dia a programação, passar por Londres, assistir a inauguração, fazer a visita a Londres, e isso mudava toda a nossa programação seguinte lá em Brasília. No meio desse negócio, o Marco Aurélio liga e fala assim, ó, Brunovski, derruba tudo aí que vai mudar. Aí você já, aquela coisa, bom, vai dar trabalho, sempre dá trabalho, imagina, sempre é muito... E aí eu já fico aflito querendo desligar o telefone logo para já começar a refazer. Aí ele começa, ô, Brunovski, aí eu já, hum, lá vem. Ô, Brunovski, é o seguinte, tem uma história que vai sair um avião, parece que vai ter que ter um scav a mais, porque ele vai ter agenda em Londres e vai sair um avião reserva e parece que tem uma equipe, você não quer vir, você não quer entrar na equipe, eu te coloco, você vem, ajuda a montar e assiste o jogo. O Marco Aurélio, para, eu tenho um monte de coisa para fazer, não me enche. Não, Bruno, pô, vamos lá. E ele levava essas coisas e essa conversa foi durando e ele não desligava, mas agora eu tenho que desligar. Até um determinado momento que ele falou assim, ele falou assim, Bruno, é a última vez que eu vou te perguntar, você quer vir a Londres assistir? Aí eu fraquejei e falei, quero. Do outro lado eu só escuto assim uma voz, vai ficar querendo. Isso era a nossa, era assim, no meio do caos. Eu só queria contar uma história e celebrar esse cara. Obrigado. Viva o Marco Aurélio. Viva o Marco Aurélio. Você não posso fazer um agradecimento? Claro. Tem curtinho. Quero agradecer ao Marco Aurélio e ao... Gente, vamos ouvir? Um dos dois primeiros colunistas da Carta Magna. Então, o Marco Aurélio e o Éder criaram uma revista no momento em que o PT estava em grandes confabulações a respeito do seu próprio destino e seria assim, ou seja, assado e tomaram, foram tomadas algumas decisões na cúpula de gente e aí o Marco Aurélio e o Éder criaram uma revista que se chamava Desvios. Agradeço também a gente. Obrigada.